Olá, meus queridos amigos do canal Em Foco, um abraço. Gente, é bom que a gente busque, sempre está buscando o entendimento de Deus, claro, em primeiro lugar, principalmente quem é cristão, quem tem uma história com Deus, mas a gente tem que entender uma coisa, gente. Muitas vezes as pessoas querem reclamar, mas não sabem como as coisas funcionam. Até mesmo um vereador quer ser vereador, mas não sabe qual é a função dele. Será por isso que muitos se vendem aos caprichos de um executivo corrupto? De um executivo que quer mandar em tudo e de um executivo que quer que valha a sua palavra dele? Porque aqui vocês vão estar vendo, legislação da Câmara dos Vereadores. Qual é a função de um vereador, gente? Está aqui. O vereador compete, ou cabe, né? Cabe elaborar as leis do município, as leis municipais. E também, uma coisa muito importante, fiscalizar a atuação do executivo. Quem executiu, gente? O prefeito, não só ele, mas também as secretarias que estão trabalhando dia a dia, executando, né? Executando. É isso, porque executar significa estar em prática, colocar em prática, né? A parte que trabalha. A parte que legisla é a parte que faz as leis e fiscaliza. Agora, quando os vereadores não são fiscais, mas são vendidos para ficar caladinhos, boca trancada há quatro anos, apenas com cargos comissionados lá para pessoas da família e fica caladinho, faz de quando não está vendo nada, pronto. Não briga para levar projeto para a tua localidade, não. Fica na tua, porque se tu levar, vai faltar aqui para a gente gastar na próxima campanha, não é isso? É isso que tem acontecido, gente. Com certeza. Nos municípios. Tá certo? E por isso nós temos não vereadores representantes, mas nós temos um bando de marionete em qualquer canto. Eu não estou falando isso aqui de Taremo, de amontado, não. Estou falando em geral. E é por isso que vocês estão vendo como é que está acontecendo a coisa. É por isso que Taremo, o povo está no abandono e o slogan é bem ao contrário disso. Olha só. Amontado, então, não se fala. Amontado está pior do que não sei o quê, né? Por que será isso? Porque a maioria dos vereadores são vendidos para ficar caladinhos, cargos comissionados para as famílias e tal, 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 tal. É isso que acontece. A gente tem que ser realista. Porque, meus amados, quando os vereadores que são da legislação, que servem para fiscalizar e fazer leis e cobrar projetos para que sejam executados, e eles são comprados para ficar caladinhos, quem perde é o povo. Quem perde é o povo, gente. Agora vocês não conhecem, não sabem. Vocês votam no vereador, acham que é apenas... Né? Vereadores, se eles fossem unidos, não existe esse negócio de oposição, nem precisa. Na hora que vai gravar pelo povo, um vota no projeto do outro, aquele outro vota no projeto do outro e o prefeito que se lixe para cumprir. Se tem verba, tem que gastar. Não é verdade? Mas o que acontece é o seguinte, vamos acumular dinheiro para gastar na próxima campanha, que é bom demais. O povo tem que estar todo o tempo ali chorando por uma porta, chorando pelo saco de cimento. Entendeu, gente? Para eles, compete isso. É muito bom, isso rende demais, né? Então, e fiscalizar a atuação do executivo. No caso, o prefeito, para acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem seus deveres perante a população, os eleitores... Por isso, olha só. Gente, eu estava até lembrando de um amigo meu aqui, o Neném do Garguê. Pronto, estava lembrando do Neném do Garguê nesse instante, o Neném. O Nenenzinho, que chama o Nenenzinho. Estava até lembrando dele, o Nenê. Todo mundo confiou que ia ser um grande representante. Espero que ainda aconteça. Então, eu estava até lembrando do Nenenzinho aqui, e estava pensando. O povo do Garguê pode cobrar o Neném, porque ele pediu o apoio do povo. Por que eu estou falando do Neném? Porque é um cara que é mais assim, né? Ele é mais quisto comigo, eu tenho mais vínculo, né? Já tive um maior vínculo de amizade, então... Eu conheço mais. Então, é por isso que eu estou falando. Ele é mais perto aqui, na sede de Tarema, né? Então, pronto. O pessoal de Garguê tem que cobrar do Neném. Botar mesmo, ó... Sabe como é que acontece? Botar contra a parede do Neném. E aí? Hum? A gente votou em você. Confiamos em você, cara. E aí? E aí, Nenenzinho? Né? O Neném do Amadeu. Não é isso? Então, se os vereadores estão cumprindo bem seus deveres perante a população. Quem são os vereadores? Quem pode cobrar isso? Eleger? Corrigir? Tentar cobrar? Acompanhar de perto do trabalho? São os eleitores. Foi quem votou. Foi quem deu o poder. Foi quem votou. Ele deu o poder. O Nenenzinho, ele não é autoridade somente. Ele é o empregado, funcionário público. Igualmente, o professor. Qualquer coisa. Qualquer outro tipo de gente que trabalha para qualquer órgão público da prefeitura. Entendeu agora, gente? O Neném não está acima do povo de Garguê. Do povo que votou dele, não. O povo está acima do Nenenzinho. Porque é o povo que paga o salário do Nenenzinho. Amadeu, por exemplo. Alguém pode pensar assim. Por que está falando do Nenenzinho? Está com o rixo do cara? Não. É porque eu já falei. Eu conheço mais aqui de perto. E eu vi o quanto as pessoas depositaram uma confiabilidade imensa no rapaz. Por isso eu digo. Nenenzinho, o que te paga é o povo. Não só do Garguê, mas todo o povo de Tarêmico. Contribui, paga IPVA, paga taxa de iluminação pública. Que não é ressacida em trabalho. Enfim. Aliás, não é atendida. É que paga o imposto, né? Também da casa. O IPTU. Enfim. São desses importos aí, meu querido. Que você ganha seu salário e todos os outros. É claro. Então, ganhar um velhado, ganhar uns 9 mil reais, 8 mil reais para não fazer quase nada. É o que eu estou vendo. Eles não estão fazendo nada. Só se reúne na quarta-feira, só isso. E depois ficam caladinhos com tudo que o prefeito quer fazer ou não. Se o prefeito quer fazer, faz. Se não quiser, não faz. Não é assim, gente. Não estou aqui pegando o pé de ninguém. Só estou mostrando a verdade aqui. Certo? Se alguém se doer, reclame para quem quiser. Comigo, não. Então. O povo, né? Então, perante a população. Os eleitores podem ir às sessões. Olha só, gente. As sessões são abertas para vocês. Não são fechadas, não. Vocês podem ir lá e olhar o que eles estão fazendo. Entendeu? Vocês têm todo o dever. Todo o direito, aliás. O dever é deles. Podem ir às sessões legislativas. Ou mesmo conversar com os vereadores em um gabinete. É nos seus gabinetes. Pode ir lá. Vereador, cadê a promessa de campanha? Que conversa bonita foi aquela lá em cima do palco? No palanque. Tem vergonha na cara? Não, eu trabalho agora, rapaz. É isso. Você que tem que pedir. Porque se você eleger o cara por causa de uma promessa que ele fez. E agora ele está fugindo. Você tem todo o seu direito de cobrar agora. De exigir agora. E que ele que se vire. Agora o negócio é que vocês votam uma vez. O cara não faz nada. Só aparece com quatro anos na tua casa. Aí quando é lá. Na hora o cara te dá um litio de cachaça, tu volta nele de novo. Te dá um patinado, tu volta de novo. Dá um saco de cimento, você volta de novo. Como é que se ajeita? Se ajeita nunca. Graça e paz. Fico todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.